Você falou do Raul Seixas. Os caras são gêmeos, bicho. Olha que coisa. E ele é mais novo, ó. Ó, o nariz é igual, cara. Os Hansons. Dá pra fazer uma bandinha, né? Tipo Hansons. Os Hansons. Os Hansons. Os Hansons. Os Hansons. Então, cara... E o Raul Seixas todo nesse cenário? O que ele foi? Ele começou com o rock? Ele veio de trás e outra coisa? O Raul Seixas foi um dos caras mais maquiavélicos, no bom sentido. Ah, tá. Porque o Raul Seixas, cara, ele sempre foi um roqueiro. E quando ele não conseguiu sucesso com a banda dele, ele conseguiu ser contratado pra ser produtor de discos. Que banda que era dele? O Raul Zito e seus Panteras. Ah, tá. E aí, quando ele veio pro Rio de Janeiro trabalhar como produtor, ele produziu um monte de artistas desses que são bregas. O Daírio José, Diana, não sei o que, blá, blá, blá. E ele, como sempre foi um cara muito ligado em literatura e não sei o que, ele, de uma certa forma, ele colocava nessas produções, que eram bregas, que era chamada música brega, ele colocava algumas sacadas de arranjos muito legais. E aí, quando, por forçação de barra do Sérgio Sampaio, ele incluiu uma música no Festival Internacional da Canção, que é o Let Me Sing Rock'n'Roll, que ele apareceu de todo de cor, imitando o Elvis Presley, e aí que ele fez um sucesso muito grande, aí que ele conseguiu dar vazão. Mas o Raul Seixas é um cara que, de uma certa forma, ele também, ele ouvia rock'n'roll, ele ouvia country music, ele ouvia blues, ele ouvia gospel. Porque ele, como ele tinha essa coisa do produtor, e o bom produtor, ele tem que ser um cara que ouve de tudo. Ele não precisa ser necessariamente o cara que manja de, ah, eu preciso gravar essa guitarra em 48 decibéis. Não, pra isso ele tem um engenheiro. O produtor é aquele cara que saca as coisas. Então, o Raul, você pega os riscos do Raul Seixas, por exemplo, mesmo os grandes álbuns do Raul Seixas, não é só rock'n'roll. Tem uma xixa ali, tem um country, tem um, sabe? Então, nesse sentido, óbvio que depois, infelizmente, o personagem Raul Seixas tomou conta. Total, né? Né? O maluco beleza e tal, aquele visual dele. E aí, o que acontece, cara? Aí vem álcool, aí vem cocaína, aí vem não sei o quê. E aí, quando você, o personagem, fica maior do que a pessoa, se você não tem uma estrutura pra, opa, parou aqui... Não entender que aquilo é só pra vender. É, calma. É, peraí, vamos fazer um outro negócio. Senão você pira, cara. Cara, o Lobão mesmo é um cara que teve uma época, bicho. Ele agora provavelmente tá mais tranquilo. Vem aqui, semana que vem. Então, Lobão é um cara que tem uma obra que você tem que prestar atenção na obra do cara. É incrível. E ele era baterista da Blitz, né? Foi baterista da Blitz. E o Lobão teve uma época, cara, que eu sentia que o personagem do Lobão... Musicalmente, tá falando? Não, cara. Não, o personagem emissor de opinião... Ah, sim. Tinha ficado maior do que o Lobão músico e o João Luiz, o Westerberg, lá. É verdade. Você tá entendendo? Então, agora, a princípio... Agora parece que equalizou. Parece que equalizou. Mas teve uma época mesmo que o personagem era muito maior do que o... Era muito maior, você tá entendendo? E a pessoa nem lembrava o quanto ele foi importante musicalmente. Sim. A discografia do Lobão é sensacional. É sensacional. É sensacional. Ele teve um período lá de uns 10, 15 anos muito bons, né? Caramba, é verdade. E agora ele tá lançando... Acho que acabou de gravar um CD novo. É. Escreverá um CD novo. Escreverá um CD novo termo na intelectual. É que, você quer ver um CD novo, henpara o CD novo colar, sim, Então é difícil te explicar ele?